Eu vou chamar agora o professor Marcelo Vieira, portanto, professor Marcelo Vieira, professor livre docente em cardiologia no INCORP, pela USP, ex-presidente do Departamento de Imagem Cardiovascular e Sociedade de Imagens Cardiovasculares da Sociedade Interamericana de Cardiologia, professor Sisiak e Siak, médico do setor de ecocardiografia do INCORP e do Hospital Israelita Albert Einstein. Professor Marcelo Vieira. Bom dia a vocês, eu queria agradecer muito ao Rodrigo, ao Ronaldo, que aula espetacular, Ronaldo. Eu acho que todos aqui da cardiologia lá do Einstein e do INCORP deviam estar escutando a tua aula sensacional. Uma aula de fisiologia pura, maravilhosa, parabéns. E a todas as aulas que eu assisti também, espetacular, estou adorando o curso. Rodrigo, estou escutando e aprendendo muito. Então, deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Isso. Está passando bem? Está, né? Então, eu trouxe alguns slides assim, muito rapidamente, para mostrar um pouquinho a respeito das fibras. Tenho certeza que o Jorge já deve ter falado muito, mesmo os slides que o Rodrigo mostrou, espetaculares também, porque há vários cardiologistas, não ecocardiografistas, que estão nos escutando. E esses slides, quem adora, quem realmente fala muito sobre isso é o Castilho, o mestre Castilho, que eu vejo que está nos escutando também. Então, sem dúvida, para entender o coração, há necessidade do entendimento de toda a anatomia, o entrelaçamento das fibras, do sentido longitudinal, radial, circunferencial. E esse enovelamento fantástico de fibras, que faz com que um órgão tão pequeno consiga ter força suficiente para fazer uma homeostase e um metabolismo fantástico de todos os órgãos. Para aqueles cardiologistas, não ecocardiografistas que estão nos vendo, nós estamos falando a partir de princípios básicos, que são as deformações. Deformações em três planos fundamentais, longitudinal, radial e circunferencial, que a gente leva em consideração a deformação lagrangiana, que se aproxima muito da deformação natural. Uma, quando nós conhecemos o mecanismo, o tamanho inicial, a extensão inicial daquele pequeno tecido que nós estamos estudando, e aquele outro que nós não conhecemos e que vamos ter um pequeno acréscimo ao longo do tempo. Uma pequena variação por uma variação muito pequena temporal. Então, nós vamos estudar de uma forma muito rápida, três planos diferentes, longitudinal, radial e circunferencial, e como o Jorge nos falou e nos vai mostrar, também a integração desses planos no sentido tridimensional. Do ponto de vista muito prático, nós temos a análise dessa deformação por técnicas, que sejam por uma técnica relacionada à dopla ecocardiografia, com todas as suas limitações e também com todas as suas vantagens, não é, Luciano? Como você bem nos falou, nós jamais devemos deixar de observar as vantagens das técnicas com o tempo de informação em que a academia trouxe para a indústria já há algum tempo. E o estranho com a técnica de dopla ecocardiografia nos permite analisar o segmento de grupo de pixels, elementos de imagem, e esses elementos de imagem que guardam características no sentido ou da curva de cinza, ou da manutenção da sua característica em termos do brilho do cinza, vão fazer com que esses pequenos grupos, ou esses núcleos, ou esses pixels, ou esses kernels, como são ditos em inglês, para que a gente possa entender bem, kernel nada mais é do que um núcleo, possam ser seguidos. Então, a gente pode fazer a análise da deformação com a ecocardiografia ligada, associada à doppler ecocardiografia, ou através de uma técnica que surge mais ou menos em 1991, ainda 91, Luciano, com o speckle tracking, que é o segmento dos grupos de núcleos. E essa técnica pode ser para uma técnica de segmento de núcleos, ou de kernels, que é chamada de block matching, que foi lançada em 1991. Os primeiros artigos, todos os artigos em revistas de engenharia e física, saem na década de 90. Ou a técnica através do fluxo óptico, ou optical flow. Quais são as vantagens, mais ou menos, de cada uma? Nós vamos ver ao longo dessa conversa muito rápida. A conversa a respeito do block matching, ou segmento desses núcleos, se faz através da medida da similaridade do grupo de pixels, ou do grupo de núcleos, ou do grupo que nós vamos chamar de região de interesse, ou ROI. E vamos seguir esse conjunto de pixels, quadro a quadro, ao longo do ciclo cardíaco, ou seja, ao longo do tempo, no domínio do tempo. Então, aqui nós vamos já começar a pensar de forma muito interessante o domínio do espaço relacionado ao domínio do tempo, não é, Rodrigo? É exatamente isso do ponto de vista filosófico que nós temos com o strain ou com a deformação. No fluxo óptico, a fundamentação física é um pouco diferente. Se faz a conservação do valor da escala de cinza, que tão bem você fala, Rodrigo, ou seja, da conservação do brilho de um conjunto de pequenos pontos. E nós vamos assumir que o valor na escala de cinza vai se modificar quando ocorre o movimento. Quando aquele pequeno conjunto, que traz um brilho próprio para aquele núcleo, para aquele kernel, se mantém e não se modifica, é porque não houve movimento. E podemos estimar dessa forma o valor de velocidade de cada pixel da imagem dentro da escala de cinza. Muito interessante. e vamos ver para onde vamos. Vejam vocês, esse é um trabalho que foi feito com a professora Maria Cristina Abduch, veterinária, Rodrigo. Eu não sei se o Flávio está nos escutando, que é um veterinário, professor da Universidade Federal, grande professor, deve convidar sempre para os simpósios no Rio de Janeiro. O Flávio esteve com a gente lá, acho que no Incone, no Einstein também, espetacular. O Flávio é uma pessoa ímpar. E aqui nós podemos observar muito bem os ROIs, os núcleos, os kernels, que são chamados numa determinada empresa, mas não é chamado dessa forma na outra empresa. Mas isso nada mais é do que a tradução da academia para a indústria. E desta forma, nesse diapositivo aqui, muito bonito, que é uma cortesia do Cacá e da Claudinha Monaco, mostrando na tese do Cacá, que pacientes com miocardiopatia por moléstia de Chagas, nós podemos observar o que é o block matching, que é o segmento desses núcleos ou desses kernels ao longo do ciclo cardíaco. Isso nós vamos observar em várias situações, que nós vamos ao longo dos simpósios, as situações vão ser abordadas, como miocardite, como doença coronária, possibilidade do estudo da sincronia, hoje em valvopatias, estenose aórtica, insuficiência mitral, nas doenças atriais, doenças do ventrículo direito, nas várias doenças congênese que o Zé Luiz deve ter falado com propriedade, nas doenças genéticas, que agora o Zé Luiz é diretor, vice-diretor, diretor administrativo do núcleo de doenças raras da SBC, que acabou de ser lançado, onde o strain vai ter uma informação e uma capacidade de adicionar a informação muito grande. Aqui, um diapositivo da tese da doutora Cecília, lá do Instituto do Coração, que nós podemos observar o uso do strain com block matching, com segmento, dos pacientes em rejeição, 2R, pré-tratamento e pós-rejeição. Vejam vocês a modificação realmente muito significativa do strain em vários segmentos. Vamos observar da mesma forma na miocardite, em que podemos chamar tanto miocardite como miopericardite, da mesma forma como o Luciano associa muito bem no estudo da sincronia, sempre o estudo, Rodrigo, da associação de técnicas mais antivas, como o modo M. O modo M, como o professor Feigenbaum sempre nos diz, jamais devemos esquecer o modo M. Numa sessão, alguns anos atrás, no congresso da EISE, ele estava falando sobre o modo M. Foi chamado numa urgência, a sessão acabou, porque ninguém mais conseguia analisar os slides dele. Então, veja você, Rodrigo, que interessante. E aqui, o estudo com o espessamento em modo M. E aqui, alguns exemplos, quando nós vamos estudar o fluxo óptico, o optical flow, e que nós vamos ter a observação também das inúmeras paredes, esse eu acho que é um diapositivo do professor Castilho, que gentilmente nos forneceu. E vejam vocês o que é o desenvolvimento do ponto de vista da academia para a indústria. Vejam vocês os primeiros vetores, quantos anos foram levados para que nós tivéssemos essa informação vetorial do ponto de vista da deformação e com a informação multivetorial que nós vamos ter hoje. Isso é um exemplo do fluxo óptico que nós vamos estudar, por exemplo, à direita e à esquerda. À esquerda, um paciente chagásico com fração de ejeção. Aqui, à esquerda, um paciente normal que nós estamos estudando a análise vetorial ao longo do ciclo cardíaco e a sua homogeneidade total, Aninha, que nós podemos observar. e à direita, um paciente com estorno ventricular do ponto de vista da arritmia, um paciente chagásico que mantinha a fração de ejeção preservada com enorme heterogeneidade do ponto de vista rítmico. Então, vejam vocês exemplos daquilo do que é block matching e daquilo do que é optical flow. Mas, por que estudar block matching? Por que estudar optical flow? E, seguramente, daqui a alguns anos, Rodrigo, nós vamos estar trabalhando e falando a respeito disso, não somente de fração de ejeção, mas daquilo que é derivado da análise vetorial, block matching, optical flow, vários outros, para que possamos estudar realmente, Ronaldo, esses conceitos mecânicos. O twist, a rotação, a torção, isso que realmente vai traduzir-se de forma mecânica e talvez substituir a fração de ejeção no sentido da análise mecânica do ventrículo esquerdo. Todo o paradigma da cardiologia é baseado em variação de fração de ejeção, que nós hoje conhecemos e analisamos e já temos outros olhos. O Jorge vai nos falar daqui a pouquinho sobre o eco 3D tridimensional, shear strain, area tracking, etc, etc, que isso só se faz a partir dos limites daquilo que é optical flow e daquilo que é block matching. Aqui estudamos alguns casos de amiloidose familiar em que havia grande variação do twist, da rotação e da torção em relação aos pacientes de controle, todos eles com fração de ejeção preservada. Então vejam vocês como é importante estudar essa mecânica. E aqui o material derivado da tese do professor Rafael Piveta, estudando o strain, circunferencial tridimensional na cardiotoxicidade por antracíclicos, mostrando que mesmo menor do que a dose acumulada de 240 gramas por metro quadrado, em 120 já se mostrava uma alteração do ponto de vista da mecânica ventricular. E aqui eu trago um conjunto grande de estudos, isso que me pediu ontem, Rodrigo me ligou, foi o Zé Luiz Barros Pena, ele me pediu para mostrar esses slides aqui, depois você puxa a orelha dele, para mostrar que realmente para que a gente conheça a mecânica do strain, nós temos que pensar naquilo que é quantitativo, naquilo que é deformação segmentar, na análise e no domínio do tempo relacionado ao domínio do espaço, para que nós possamos chegar a uma quantificação mecânica confiável e saber qual é o grau de erro e de confiabilidade que nós vamos ter. E muitas vezes nós vamos ter que lançar a mão da academia para o estudo dos phantoms e também da sonomicrometria em animais, que foi um estudo que começou já no finalzinho da década de 80 e início de 90, para que nós pudéssemos ter os valores de normalidade dos strains, para que possamos ter a quantificação e mesmo na taxa de deformação ou strain rate e algumas limitações que ainda temos com alguns tipos de strain e modos de analisar do ponto de vista, por exemplo, da parede lateral, para que possamos estudar aquilo que você falou tão bem, Rodrigo, a relação entre o sinal e o ruído, até que ponto nós podemos confiar no número, porque o strain vai nos fornecer número, mas qual é a confiabilidade e a acurácia que nós vamos ter nesse número? Então nós vamos ter que pensar no domínio do tempo, frame rate, ou se nós formos pensar em 3D, voxel, não pixel, domínio do ruído, domínio do 2D, domínio do vetor, domínio da velocidade e domínio do tempo. Então, tudo isso, nós temos a comparação e aqui nós vamos ver que vários métodos vão nos levar à análise por speckle tracking do strain. Então, se nós temos o strain obtido por não speckle tracking, do plerecocardiografia, nós temos pelo menos hoje, Rodrigo, 10 famílias diferentes de algoritmos diferentes que nos levam por speckle tracking à medida do strain. Ok? Então nós vamos ter, por exemplo, block matching, 1991, optical flow, nós vamos ter radiofrequência, nós vamos ter também elastografia. e saber que das três dimensões, radial, circunferencial e longitudinal, a menos confiável por muito é a dimensão radial. Então, todos os números que nós vamos obter para o strain radial, Luciano, são números que nós temos que ter entre, diriam os espanhóis, entre comijas. Teremos que ter, entre aspas, com muita observação e muito olhar crítico, porque essa é uma grande dificuldade daquilo que Luciano falava do estudo do strain tridimensional. A dimensão radial ainda é hoje um desafio do ponto de vista matemático. E esse artigo aqui eu trouxe especialmente para o Zé Luiz mesmo, Barros Pena, porque ele adora o grupo de Levin, na Bélgica, e realmente é um dos maiores grupos de estudo. E esse artigo eu aconselho a todos lerem, porque é um estudo que faz uma análise crítica dos métodos de obtenção de strain por speckle tracking e que foi uma associação da Universidade de Levin, de Washington, de Varsóvia, de Braga, do Minho e de Lyon. Então, os maiores especialistas, pessoal, no estudo do speckle tracking, eles fizeram uma associação e levaram esse tipo de coisa que é a comparação e a técnica de observação da acurácia e dos erros de cada método a partir de um estímulo eletrônico, de um modelo eletrônico criado teoricamente para criar um modelo de pacientes ou de pessoas normais com dilatação, com disincronia e com doença coronária. Então, é um modelo teórico de comparação do que é um strain normal com os vários métodos de obtenção dos strains. Então, nesse estudo, que realmente é fantástico, existe uma família de métodos de obtenção de strain com elastografia ou imagem elástica, com optical flow, com esse sistema vamos voltar aqui um pouquinho, com esse sistema S-Demon, que é uma simplificação de um algoritmo de optical flow com o método de block matching e com o método de block matching com radiofrequência. Todos esses modelos de speckle tracking, Luciano, vão nos traduzir números. Mas por que muitas vezes os números não batem com a clínica, Rodrigo? É porque cada método tem um erro, cada método tem uma acurácia. Isso, nós devemos ter, por exemplo, saber que o ápice tem um determinado erro, o segmento médio tem um determinado erro, a base do coração tem um determinado erro, o paciente isquêmico tem um erro, o dilatado tem um erro, o valvar tem um erro. Ok? Isso aqui, nós podemos mais ainda estudar o speckle tracking do ponto seguinte, do ponto de vista para frente e para trás da sua aquisição. Então, vejam vocês como é bastante interessante e nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí bem rápido, para ninguém dormir hoje antes do almoço. Então, vejam vocês quando nós usamos um algoritmo. Aqui nós vamos usar dois modelos, optical flow e block matching. Vejam vocês os dados globais, os pacientes ou pessoas ou modelo geométrico criado com a geometria normal e pacientes com dilatação ventricular. Vejam vocês aqui, por exemplo, isso nós vamos ter um percentil 5, 50 e 95 de toda a amostragem. Ok? Então, vejam vocês, num paciente com geometria normal, o método de optical flow tem um erro de segmento ou de tracking de 0,38, enquanto que o block matching 0,86 é mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Então, quando nós observamos assim, o algoritmo é sólido, o software é sólido, ok? Qual é o erro? Certo? Então, vejam vocês, no dilatado, no optical flow 0,39, no dilatado com block matching 0,99, mais do que o dobro. Certo? Quando nós vamos ver, por exemplo, o strain longitudinal, strain circunferencial, strain radial, novamente, optical flow, vejam vocês, é o terceiro, o tracking em termos de milímetros, em termos de erro, block matching tal do lado. Vejam vocês o erro do strain longitudinal com o algoritmo de block matching quando comparado com o optical flow. Para o strain circunferencial, vejam vocês, e para o strain radial, o block matching é praticamente inaceitável. Ok? Então, vejam vocês o que a gente tem que ter do ponto de vista crítico. Esses slides, novamente, o Zé Luiz me pediu ligando ontem. E aqui, Rodrigo, vejam vocês, a demonstração do strain epicárdico, mesocárdico e endocárdico. Aqui, o amarelo, vejam vocês, o optical flow epicárdico, mesocárdico, endocárdico, block matching, bastante maior. Do ponto de vista de apex, meio do coração e base, optical flow, novamente, vejam vocês, apex, block matching. Do ponto de vista de pacientes aqui, com paciente normal e paciente isquêmico, veja aqui, Rodrigo, ó, ó, optical flow, isquêmico e normal, muito próximo, isquêmico, muito maior do que o optical flow, ok? Quando nós vamos estudar aqui embaixo, do ponto de vista de tracking, do erro, aqui que interessante, ó, abertura da válvula óptica, fechamento da válvula óptica, abertura da válvula mitral, ou seja, sístole, tempo de contração isovolumétrica, diástole. Então, vejam vocês, novamente, optical flow, block matching, vejam vocês, da contração sistólica, no modelo de isquêmico com obstrução da descendente anterior. Vejam vocês, o erro do optical flow e o erro do block matching, mais uma vez, bastante grande. Quando a gente vai analisar do ponto de vista de dispersão, quando se cria um modelo teórico, acadêmico, de obstrução da descendente anterior, vejam vocês como se comporta o erro no percentil 95, quando você tem o block matching por radiofrequência. O block matching por radiofrequência, ele não é empregável do ponto de vista da indústria, ok? Tal é o erro que ele apresenta. Quando nós vamos ver, por exemplo, vejam aqui o coeficiente de correlação do teórico com os modelos diferentes. Optical flow para o strain longitudinal, 0,95. Fantástico! Espetacular! Correlação do block matching, 0,75. Área sobre a curva do optical flow, 0,96. 0,89. Para o strain circunferencial, da mesma forma, sempre o optical flow é melhor. Sempre. Quando a gente vai fazer um modelo, vejam que interessante aqui, de strain circunferencial, aqui ó, optical flow e o strain por block matching. Essa linha não completa seria o ideal. Aqui são pacientes normais em triângulo não cheio e pacientes isquêmicos em pacientes cheios. Quanto mais próxima a linha vermelha da linha não completa, é mais acurado o método. Então, vejam vocês, no optical flow existe uma diferença, tanto é que você acrescenta, não é uma linha totalmente linear, mas vejam vocês com relação ao block matching. Então, novamente, uma vez mais eu falo para vocês, o strain, número, nós vamos ter. Agora, quão confiáveis são aqueles números, isso é fundamental. Ok? Aqui esse slide eu trouxe para o Luciano. Luciano, vê o seguinte, ó, block matching são pacientes com sincronia, bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Aqui, ó, inseta a rosinha, block matching, optical flow, a bolinha. vocês veem que são bastante próximos, tá? O block matching para a de sincronia é um pouquinho, guarda strains menores do que aqueles que realmente deveriam ser e alterações que a gente vai ver um pouquinho para frente. Já estou terminando, Rodrigo. Veja que interessante, mais uma vez, olha o erro relativo em relação ao strain e a de sincronia. Vê, Luciano, o erro relativo, por exemplo, do optical flow para o strain longitudinal, 1.26. Para o block matching, 9.27. 9.27. O outro erro do longitudinal protocol flow, 1.26. Ok? Vejam, senhores, aqui, nessas imagens em bonsai, pacientes normais, imagem fundamental, normal, pelo método acadêmico. Vejam vocês, a análise com optical flow muito semelhante e vejam vocês com block matching, pequena alteraçãozinha nesse segmento. E aqui embaixo, no modelo de isquemia miocádica, vejam vocês, a isquemia real em azul, modelo de optical flow em azul e modelo de block matching, vejam vocês, que acrescenta um segmento que não havia isquemia e deixa de observar alguns segmentos onde havia isquemia. Então, Rodrigo, esse olhar crítico, ele é realmente muito importante. E talvez, no futuro, o que seja melhor, voltando para trás, naquilo que o Luciano falou tão bem, é a associação do Doppler, talvez, com speckle tracking. Ok? Para a obtenção do strain. Isso é o que se conversa hoje da academia para a indústria, por exemplo, que seriam métodos que você associaria às vantagens, por exemplo, lá do Doppler, e aqui, melhor ainda, as vantagens do block matching com as vantagens do optical flow. Esse vai ser, seguramente, o futuro. E aqui, eu trago essa tabela do livro sensacional do Kaká, acho que o Kaká está aí também, da página 151 do livro do Kaká, que eu achei uma tabela realmente magnífica. Parabéns, Kaká. A comparação entre as duas técnicas, do block matching e do optical flow. Dessa conversa toda, se vocês puderem guardar essa tabela, página 151 do livro do Kaká, acho que vale a pena. Block matching, precisa de um frame rate um pouco maior. Ok? Regista intervalos mais curtos de eventos. Leva maior tempo para processar as informações. E o problema maior está aqui, inclui maior número de ruídos. Vejam vocês, olha que interessante, pensem só no speckle tracking, os tecidos ao lado daquilo que você quer estudar, como por exemplo, músculo papilar, anel, eles estão se movimentando. E esse movimento dos tecidos adjacentes trazem ruídos à análise. então isso atrapalha tremendamente e vai diminuir a curaça daquilo que você vai medir. Está certo? Então o block matching um grande problema ainda é com relação aos ruídos. No entanto, o optical flow, olha aqui, acrescenta menos ruídos, mas olha, pode não registrar eventos muito rápidos. Olha o problema com relação à sincronia, Luciano. Então se você tem um evento muito rápido, eventualmente, como o Ronaldo, acho que o Rodrigo estava falando sobre a questão do frame rate exagerado e do frame rate baixo. Eventualmente, um fenômeno muito rápido, ele não é registrado pelo optical flow e é tremendamente bem registrado pelo block matching. O grande problema é que se tem muito ruído, o block matching é ruim, mas o optical flow é bom. Então no fundo, no final, um pouquinho para frente, a gente vai ter seguramente associação dos dois métodos. E eu trago para vocês aqui o último slide, que é como nos dizia o grande mestre, o professor William Osler, médico canadense, seguramente maior médico canadense de todas as décadas, que dizia o seguinte, que ele não acarinhava, ele não gostava da escuridão. E a escuridão no sentido da falta do conhecimento e da falta da energia, da tentativa do novo conhecimento. Não sofisticava nenhuma verdade, nada era definitivo no sentido da necessidade do caminho e da evolução da dinâmica do conhecimento. não acarinhava nenhuma ilusão e não se permitia o medo da não tentativa da descoberta e da pesquisa. E eu convido todos vocês para estar conosco nos dois hospitais onde eu trabalho, a história Israelita Alberto de Arte em São Paulo, Instituto Coração da Faculdade de Medicina. Muito obrigado, Rodrigo, desculpe, devo ter passado do tempo, sempre falo bobagem demais, mas de toda forma agradeço muitíssimo, acho que foi realmente uma iniciativa maravilhosa, você está de parabéns, assim como o Ronaldo e a GE também a quem eu estendo os meus agradecimentos. Muito obrigado.